Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta ali e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, disse Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Quando não estamos de bem com uma pessoa, é justamente ela que nossa mente retorna a todo momento. Na verdade, é o Espírito Santo que está nos provocando para a reconciliação. Observe, a rejeição da reconciliação consome muito mais energia ao longo do tempo do que o pedido de perdão que dói momentaneamente, mas gera uma imensa alegria.